Fáaaa!!! Olá galerinha aqui, olha o Lozas иеeeee valeu pelo título da live vocês já perceberam am....vamos resumir o nome é Lozas mais conhecido como release eu jogo porque em 1 eu comecei no Svke no fim do ano de novembro não comecei asidas dos PSG no começo comecei est vu Inside 2011 No começo de 2011 E ontem Dia 7 de julho Eu peguei meu primeiro shine da pxg Foi o primeiro shine money trick Do jogo da pxg Até o momento só tem o meu shine money trick Ele é T1B É o segundo pokémon de highbolt mais forte Que existe E ele tá aqui Alguns de vocês já sabem Porque vocês já viram na live ontem que eu fiz Mas eu peguei ele Ele é preto Tá mais 5 Aqui tá a foto do print Aqui tá o print do cat Pra quem não viu, pra quem não sabe Eu vou contar como é que foi a história do cat Eu peguei com uma ball E eu vou contar Desde que eu voltei a jogar Efetivamente Minha meta foi fazer joy quest A quest do joy significa Captar todos os pokémons da silvers Pra você ganhar mais cat Com o trevinho lá de 4 folhas E a roupinha do joy Era minha meta Porque eu não queria fazer dz man Pra mim tanto faz fazer dz man Dropar os itens da dz gold Não tem muito sentido Não vejo porque Não quero A não ser que lá pra frente sirva Como requisito pra alguma coisa Beleza Mas não quis E me chamaram pra fazer uma dz Elétrica Eu achei que fosse galvântula Pra eu pegar galvântula Quando eu entro na dz Não era dz silver Era dz gold Quero agradecer ao know my friend O slash E o tulhão Que me chamaram pra dz Um salve pra vocês Sem vocês eu não ia conseguir Esse shine E no meio da dz Eu ia desistir Porque eu falei Mano eu não quero fazer gold Gold é difícil Gold é chato Puta é uma merda E eu tava com o Steelix Tava com o Don Phan Falei puta mano Que moio Falei ah Vou até o fim vai Cheguei no fim Tinha o money trick Perguntei no TS Pro pessoal Qual bola tacava O pessoal falou Tinker Fast Tinha nenhuma das duas Como você pode ver na foto Aqui embaixo Que minhas bols estão aqui Minhas bols estão ali Não tinha bol nenhuma Falei vou tacar o B mesmo Foda-se Eu taquei o B E Peguei É uma emoção incrível É uma emoção muito boa É uma emoção que tipo Me aqueceu de uma forma absurda Não pelo dinheiro Que sim Eu vou vender esse pokémon Eu não vou usar Não vou vender a High Bolt Eu vou ficar comigo Até eu achar uma offer boa Quanto que é uma offer boa Não sei Tô negociando Tô vendo Não posso dizer quanto que é Tem gente que fala Que custa um kkk Tem gente que fala Que custa um kkk e meio Tem gente que fala Que não custa nem duzentos Então assim Por ser o único DPXG até agora Eu acho que vale bastante Então vamos pensar Mas também vale Pela disponibilidade E pela Né Se o pessoal quer no servidor No contrário não vale nada Ah 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 Capturei Uma emoção muito boa Mas Corta o vídeo agora aqui Deixa eu falar uma coisa assim Pra vocês É muito boa Num momento que Eu peguei com uma bola Sem pretensão nenhuma Eu fui lá E peguei com uma bola Pô legal Bacana Muito show de bola Depois eu faço o vídeo dando hit Mostrando as skills Aliás Eu vou mostrar as skills dele Porque o mamaragã dele É louco Porque ó É preto Ó Louco Mamaragã é preto Né Normal Ah Não é legal Porque no meu discord Tem pessoas que tem Mais de 200 brokes Neve E não pegaram Eu senti Eu senti o peso De você pegar um shine Na cagada Que Vamos pensar Pode ser merecido Porque eu sou um cara Que to jogando Jogando muito tempo Que faço vídeo Que ajuda as pessoas Sim Pode ser merecido Por causa disso aí Pode ser Agora não é merecido Porque Não fiz projeto Não quis pegar Foi ao acaso Eu me senti meio mal De pegar com uma bol E ter gente Sabe Que tá aqui Faz tempos Meses Um ano Digamos assim Tentando pegar E não pegaram ainda E não sabem nem se vão pegar Então fica muito complicado Pra eu ter uma posição Sobre isso aí É bom pegar com uma bol É bom Mas é uma merda Porque Você sabe que você cagou E tem gente Que tá precisando disso aí Tipo Dando a vida Por causa disso aí Sabe Em DZ pode ser diferente Porque em DZ você tem lucro Você pode desopar o item Na DZ Aquela coisa toda Não é tão assim Prejudicial Digamos assim Igual fazer um projeto De 24 horas No dia Durante meses É uma DZ Que aparece duas vezes por mês Só Por semana Sei lá quanto que é Eu não manjo DZ Gold Não manjo Posso estar falando bosta Mas aparece só um fim de semana Por A cada quatro meses Não Tem aquela rotação extra Acho que são quatro vezes A cada quatro meses Não Não sei Alguém me explica aqui embaixo Mas é foda É foda Porque Eu não sei explicar É muito bizarro Vai ter gente falando Que como tem gente No fórum Falando que foi ajudado Que né Pô Você pegou Porque Pô Você foi o único cara Que não apoiou o Pokewonder E tá na prestigia ainda Aí o pessoal Pra te segurar Também te dando esse shine Igual teve outra youtuber Que ganhou shine Venomotion Não sei o que Mano Não sei Não tem como provar É achismo Pode ser coincidência Não 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 existe como Eu não apoiei Pokewonder Porque eu não vou Apoiar Pokewonder Pelos meus motivos Tem muita gente Que tava apoiando Pokewonder E quando saiu Esse suposto beta A pessoa começou a desapoiar E também tem gente Que continua apoiando Então eu nunca apoiei Desde o começo Pelos meus motivos Tá bom Chega Agora a PGG Não precisa me dar Um shine Pra me manter no jogo Tanto faz Eu ter um shine Ou não Eu ia continuar Apoiando I ia continuar Fazendo beat Pra PGG E ia continuar Jogando E PGG Da mesma forma Que se ninguém Comprar essa porra Aqui Vai ficar na minha bag E eu vou continuar Meu jogo Como ó Se não tivesse acontecido Então assim Vamos botar a mão Na consciência E vamos ter prova Pra falar as coisas Sabe Porque é muito fácil Falar ó Esse aqui foi ó PGG deu pra ele Com que prova Achismo 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 Sabe Foi muito bom Foi muito legal Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Vou fazer uns vídeos Com ele Antes de vender Esse ano Se eu vou vender agora Se eu vou vender depois Tudo depende das offers Tá Espero que vocês parem De perguntar Onde é que tá meu time Que se tudo der certo Eu consigo um Né E Vamos ficando por aí Muito obrigado De coração Não é porque eu peguei um shine Que eu tenho que agradecer Vocês e agradecer o jogo Mas Eu cheguei a 8k de inscritos Isso é uma meta absurda Pra mim Muito obrigado mesmo Se eu te ajudei de alguma forma Nesse jogo Se eu já tipo Já falei algumas palavras Se eu já tipo Sabe Te ajudei de alguma forma Eu fico feliz Mais do que você Ficar feliz Por eu ter te ajudado Sabe O último vídeo que eu fiz Falando dos meus Dos meus problemas Né Com o jogo E não sei o que De Dias e dias jogando Que outras pessoas Vieram falar comigo Que eles também se Espelham No que eu falei Que eles também Se identificam E eles vieram Me falar Que eu ajudei eles Isso é muito bom Isso é melhor Que pegar um shine Tipo isso eu falo Do fundo do coração Isso é melhor Do que qualquer dinheiro Qualquer coisa Qualquer coisa no mundo Deve ser ajudar alguém É isso que importa Na vida E é isso que eu tô aqui E é por isso que eu tô aqui Eu não tô aqui Pra mostrar meus pokémons Eu não tô aqui Pra mostrar minhas habilidades Eu não tô aqui Pra mostrar porra nenhuma Eu tô aqui Pra ajudar vocês E vocês sabem Muito bem disso Tá bom Então eu espero Que vocês continuem Me apoiando Porque eu apoio vocês E a gente se encontra Aqui nos próximos vídeos No meu canal Esse vídeo pode ter sido Rápido Porque Quer dizer Demorado O que teria que ser Uma coisa rápida Só pra mostrar o pokémon Mas eu sempre acabo falando E espero que não tenha Tomado muito tempo De vocês Tá bom Então não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Arroba loxias No instagram Arroba loxias No facebook E entre no discord Da pxg Que tá no set oficial Ali em cima Ou no grupo Dos oficiais Se você consegue Contrar o discord Da pxg É nóis Ah um salve pro pessoal Dos bombásticos Do discord Tamo junto Fui